Eu sou um telefone Um campamento de verão para menores entre 9 e 14 anos que se realizarão de 21 ao 28 de agosto no Campamento Virgem de Loreto, em Porto do Son em colaboración com a Junta de Galicia com a Conselleria de Subertura Onde estamos todos? Caramba, caramba! Milpichajes! A que cámara miramos que hay multa? A lo medio! Anilusi vale mil euros!